Bom dia, tudo bem pessoal? Pessoal, na aula de hoje, tá? Eu acho que é o vídeo 5, tá? Sobre determinantes. Na bochila tá N maior ou igual a 2. Eu já coloquei 4, tá? Por quê? Quando eu tenho determinante de ordem 2, o que eu vou aplicar? Produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária. Ela não é, tá? Quando eu tenho determinante de ordem 3, o que eu vou aplicar? Regra de Sarros para resolver, né? Então, o teorema de Laplace, eu posso resolver um determinante de ordem 2? Posso. De ordem 3? Posso. Mas por que eu vou utilizar um teorema muito complicado para solucionar se eu tenho regras mais simples, né? Então, aonde você vai aplicar o teorema de Laplace? Para determinantes de quarta ordem e superior, quinta e assim vai. Geralmente, é quarta ordem, tá? Certo? Então, nós vimos na última aula menor complementar, MJ, que é o processo de reduzir a ordem, né? Reduzir a ordem de um determinante, né? De uma matriz. Hoje, nós vamos lá. Ainda não cheguei no teorema, são passos para chegar no teorema, tá? Co-fator. Co-fator é mais um elemento que compõe o teorema de Laplace. E o que é o co-fator? O co-fator é, tá? De um determinado elemento, é um número obtido através da expressão menos um elevado a I mais J, a linha e a coluna daquele elemento, vezes a linha menor complementar, tá? Então, o co-fator é pegar o menor complementar e multiplicar por menos um elevado a soma de I mais J, beleza? Então, vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem. Determinar o co-fator do elemento C1, tá? Eu tenho aqui, T é igual, quarta ordem, raiz de 3, 0, 8 e menos 4, 6, 6, 4 e 10, raiz de 5, 9, 2 e 1. 8, 1, 1 e 1, tá aqui, ok? Tá? Veja, pessoal, olha aqui, eu quero o co-fator, tá? Eu quero o co-fator, o co-fator do elemento C1, D1, quero o co-fator do elemento. Do elemento D1, beleza? Tá? Quem é o elemento D1? O elemento D1 vai ser o 3, ok? Meu 3 aqui, ó, beleza? Raiz de 3, desculpa. Aí, o que que eu vou fazer? Co-fator, primeira linha, primeira coluna, primeira coluna. Então, co-fator, ó, vou repetir a fórmula só para mostrar para vocês, mas pode fazer direto, tá? D, I, J. Então, veja, co-fator do elemento 1, 1 vai ser menos 1 elevado 1, mais 1, vezes a linha menor complementar. O que que é a minha menor complementar? Eu elimino a linha desse elemento, e a coluna era de quarta ordem, ficou um determinante de terceira ordem, ou seja, 6, 4 e 10, 9, 2 e 1, 1, 1 e 1, tá aqui, beleza? E agora é só resolver. Então, vamos lá. C, 1, 1 vai ser igual, menos 1 elevado ao quadrado que multiplica. O que que eu tenho que fazer aqui? Repetir, repetir a primeira e a segunda coluna, 6, 9, 10, 9, 2 e 1, tá aqui, ok? E aí, tá? E aí, o que que eu faço? Traço as diagonais principal, soma. Então, tá aqui. Beleza? Multiplica os seus elementos. Então, eu tenho lá, 6 vezes 2, 12 vezes 1, 12, mais 9 vezes 1, 9, 9 vezes 10, 90, mais 9 vezes 1, 9, tá aqui, ok? Diagonal secundária, tá aqui, ó, secundária. 2 vezes 10, 20, tá? Menos 20. 6 vezes 1, vezes 1, menos 6. 9 vezes 9, vezes 1, menos 81, tá aqui. Qual o fator? 1, 1 vai ser base negativa, expande par, resultado positivo. 12, mais 90, mais 9, menos 20, menos 6, menos 81, vai dar 44, ok? Qual o fator? Vezes 1, 44. Esse é o meu qual o fator, beleza? Entendido até aí? Facinho, né? É só aplicar a fórmula menos 1 elevado, e isso vocês têm que saber, tá? Bom, pessoal, feito isso, o que que eu vou aproveitar esse exercício aqui, tá? Não, não vou aproveitar ele, que tem que ir poucos zeros, tá? Feito isso, feito, calculado os teoremas, eu vou agora para o teorema de Laplace, propriamente dito, tá? Então, preste bem atenção, o teorema de Laplace, propriamente dito, consiste primeiro, tá? Eu vou fazer um de terceira ordem aqui, generalizado, só para vocês entenderem o teorema, beleza? Tá? Veja, pessoal, mas é lógico que vocês... Então, ó, vou pôr aqui, determinante A11, A12, A13, ok? A21, A22, A23, desculpa, A31, A32 e A33, tá aqui, beleza? Veja aqui, pessoal, preste bem atenção. Teorema de Laplace, primeiro, consiste em escolher a linha ou a coluna que apresenta o maior número de elementos iguais a zero. Vocês vão entender depois o porquê. Então, você primeiro olha o teu determinante. A linha ou a coluna que apresentar o maior número de elementos zero, você pega aquela linha, ok? Ou a coluna. Como aqui eu estou generalizando, eu vou fazer com a primeira linha só, mas eu poderia fazer com a primeira coluna. Então, ó, escolhi a primeira linha, ok? Eu elimino essa linha, tá? E vou calcular os meus cofatores. Cofator do elemento 1, então eu elimino a coluna dele também, porque eu estou trabalhando com esse cofator aqui, ok? Aí, o que que eu faço? Cofator 1, 1, menos 1, elevado a 1, mais 1, que multiplica a menor complementar. A22, A23, A32, A33, beleza? Resolvo, belezinha. Feito isso, eu vou, tá? Vou fazer aqui de novo, mas você não precisa ficar repetindo isso, não. Você faz tudo num só, tá? Só vou repetir pra vocês entenderem, beleza? A23, A31, A32 e A33, tá aqui, ok? Agora, ó, eu tinha escolhido os elementos daqui, certo? Só que agora eu vou calcular o cofator desse aqui, eu elimino essa coluna. Então, eu vou ter o cofator do elemento 1, 2, menos 1, 1, mais 2, que multiplica. Qual o menor complementar? A21, A31, A21, A31, A23, A23 e A33, A33, tá aqui. Resolvo ela. Aí, venho e vou calcular o cofator, tá? 1, 1, 2, 1, 3. 2, 1, 2, 2, 2, 3. 3, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 3, tá? O cofó, aqui está a minha linha, ok? Tá? E vou escolher esse cofator. Cofator 1, 3. Menos 1 elevado a 1, mais 3, que multiplica. A21, A22, A31 e A32, tá aqui, beleza? Feito isso, pessoal, aí vem o teorema de Laplace propriamente dito. Teorema, tá? O teorema consiste, det de d vai ser igual. Você vai pegar cada elemento da linha e da coluna, tá? Então, A1, 1, vezes o seu respectivo cofator. Mais A1, 2, que você escolheu, né? 1, 2, mais A1, 3, vezes C1, 3. Esse aqui é o teorema de Laplace propriamente dito. E esse aqui que você tem que dar a resposta. Se esse daí você não consegue. Por isso que quando eu falo, escolhe-se a linha ou a coluna. O maior número de elementos iguais a zero. Por quê? Você não precisa calcular o cofator. Às vezes você só vai calcular o 1, entendido? Por quê? Porque se o elemento é zero, zero vezes qualquer valor sempre vai ser zero. É ou não é verdade? Então, você não precisa ficar perdendo tempo em calcular o cofator. Entendido? Tá? Então, pessoal, o teorema de Laplace é esse aqui. É a aplicação desse processo que eu acabei de fazer. Você escolhe a linha ou a coluna com o maior número de elementos igual a zero. Escolheu, você vai calcular o cofator de cada elemento. É lógico, se aqui fosse zero e zero, eu não ia perder tempo em calcular esse cofator. Eu só ia calcular o 1 e calcular o determinante. Ok? E, finalizando, você pega o elemento daquela linha que você escolheu e multiplica pelo seu respectivo cofator. Entendido isso, pessoal? Tá? Esse aqui é o meu teorema de Laplace, propriamente dito. Beleza? Tá? No próximo vídeo, eu vou fazer um exemplo sobre isso daí pra vocês. Beleza? Tá? Então, até mais. E aí